notícia cabreocrárica tá uma notícia cabreocrárica da asa de frango também do motu vou aqui reagir a essa notícia motu.com.br matéria do Miotão trabalhando hoje Miotão trabalhou muito botou para lascar Miotão aí ó Honda vende 485 mil motos no primeiro semestre de 2022 o melhor resultado desde 2015 de janeiro a junho a montadora alcançou o desempenho de 25% o desempenho 25% maior do que o de 2021 no mesmo período não tem crise cadê a crise mas calma calma vamos explicar CG motor de plástico impulsionou resultado com 179 mil unidades vendidas é isso mesmo eu tô sendo educado vamos lá a Honda vendeu quase meio milhão de motos no primeiro semestre de 2022 alcançando seu melhor resultado desde 2015 dados divulgados pela montadora nessa quinta-feira 7 de julho mostram que 485 mil unidades de motos da marca foram emplacadas entre janeiro e junho o desempenho 25% maior desde do mesmo período né desde o mesmo período de 2021 somente há sete anos atrás o volume havia sido maior quando a empresa comercializou 520 mil novidades é unidades no primeiro semestre daquele ano somente a Honda CG teve 179 mil unidades emplacadas nos seis primeiros meses de 2022 no mês passado o motor já havia apontado que a CG-160 havia batido o recorde de vendas na sua história na realidade foi em maio foi maio né foi maio isso mesmo e foi mais foram mais de 100 mil motos vendidas né em um mês imagina que loucura o mês com maior número de emplacamentos foi maio tá aí ó tá aí o Milton é o Milton é bom demais tá aí com mais de 63 mil unidades gente eu tô lendo aqui agora tá por isso que eu tô eu tô reagindo mais de 103 mil unidades a medida de vendas diárias nesse período de 4710 motocicletas diárias meu Deus quanto trouxa velho registro melhor índice mensal desde janeiro 2014 velho 4710 troxas compraram por dia gente opa que loucura velho tá bom motos crescem 23% como um todo o desempenho da Honda foi ligeiramente superior eu tô chamando 4710 troxas por dia porque o motor de plástico né galera motos crescem 23% como um todo desempenho da Honda foi ligeiramente superior que o segmento de de motos como um todo entre janeiro e junho de 2022 o total de 1693 não como é que é o total de deu um negócio deu uma bugada aqui um milhão seiscentos e noventa e três mil seiscentos e noventa e o motos é isso mesmo e deu um negócio estranho aqui da bugada aqui enfim é uma alta de de 23,07 em relação ao mesmo período de 2021 quando o segmento atingiu 500 é isso mesmo cara quinhentos e dezessete mil três e vinte e seis é isso mesmo um milhão seiscentos e noventa e três mil seiscentos e noventa e oito motos bom vamos lá meu tão beijo para você beijo pessoal da da motu gente é o seguinte é uma boa notícia tem tem boas tem boa notícia né primeiro que a boa notícia que o mercado de motocicleta tá aquecido isso é uma boa notícia para gente que gosta de moto para o mercado de moto para o mercado de acessórios empresas que vendem acessório capacete jaqueta meus patrocinadores ficam mais felizes ainda é feliz para todo mundo fica feliz porque se vende mais produto atrelado e serviço né atrelado à motocicleta mas principalmente quem tá de sorriso de mas assim de de um lado a outro são os motos mecânicos do brasil porque olha quanta a quanta moto quanto motor de plástico sendo vendido 103 mil só em maio e 179 mil unidades em seis meses 179 mil motos que irão quebrar daqui a pouco tempo e que vão vender peças vai girar o mercado de peça vai vir vai girar o mercado de mecânico vai girar o mercado de óleo que as trouxas trocam a cada mil quilômetros entendeu é um motor muito ruim quebra então quando a gente pensa que isso vai girar uma economia é muito bom agora sinto muito nessa 179 mil pessoas ou porque tem empresa né que compra muita moto mas enfim vamos dizer 179 mil quase 180 mil pessoas que vão sentir muito aí eu vou deduzir 170 na realidade não só não é tanta não é uma moto por pessoa né mas é muita gente que vai se lascar mas não importa isso aí é o mercado girando né mercado pujante do brasil e isso é legal e quando a gente vê que a a ronda vendeu aí quase meio milhão de motocicletas e aí falando sem sem é sem criticar a ronda não acho ruim não é pra gente entender como o mercado de motocicletas agora falando fora o motor de plástico tá quando a gente fala de meio quase meio milhão de motos vendidas isso é um sinal muito bom porque o mercado de motocicletas no brasil tá crescendo tá tá muito tá muito forte e a gente tem que isso serve para as empresas voltados ao motociclismo entenderem que esse é o momento de aproveitar a oportunidade focar mais em preço qualidade de produto para atender essa expectativa muita gente saindo dos carros indo para motocicleta mas gente é muita gente saindo dos carros é um é impressionante a quantidade de pessoas que vem falar comigo diariamente que estão saindo do carro migrando para motocicleta é impressionante eu já tô que trabalhando nisso aqui há quase seis anos e eu nunca vi uma movimentação tão forte de migração de carro para moto eu nunca vi isso em seis anos de de youtube e como produtor de conteúdo eu nunca vi uma movimento tão tão forte assim de pessoas realmente pegando a moto pela primeira vez e abandonando o carro vendendo ou deixando na garagem só utilizando em momentos muito específicos a motocicleta ter tá tendo um boom é e aí tem a questão da preocupação porque temos que nos nos preocupar com essas pessoas que estão aí entrando nas ruas nas rodovias e sem experiência e tem que ter aí o o nós temos que ter mais campanhas para conscientizar o cuidado e atenção no trânsito a informação e as empresas como eu disse empresas tem que aproveitar ao momento de vender entregar produto bom como capacetes jaquetas o estado ele tem que diminuir os impostos para que essas pessoas possam acessar EPIs equipamento de segurança vocês entendem como isso é mexe no mercado positivamente então eu vejo isso como muito positivo quase meio milhão de motos em seis meses por outro lado a gente vê a economia sendo movimentada mas né por um lado a gente tiver economia sendo movimentada por outro a gente imagina da onde é que o povo tá tirando tanto dinheiro assim será que tem dinheiro mesmo das pessoas ou será que é é é empréstimo é financiamento será que as pessoas estão se encalacrando para poder comprar essas motos veremos nos próximos meses mas que isso é um bom sinal pelo menos para a gente que tá no mercado e que a gente quer ver o motociclismo crescer isso é positivo mas a gente tem que ver mais para frente qual o impacto disso e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e outros membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado 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 Legenda por Sônia Ruberti